Duplo Expresso Eu não estou cumprindo a minha obrigação de cidadão. E eu acrescentava, a honra é um atributo do indivíduo, mas é um patrimônio social. Nós sabemos que entre nós há pessoas honradas é uma coisa que deve nos unir em torno desse valor. E aí ele me perguntou, você seria capaz de defender alguém do PSDB que está sendo acusado? Eu falei, seria. Eu trabalhei com o Alckmin, eu na minha função, prefeito do PT, ele governador do PSDB, e eu digo para você, eu testemunho, os empresários com quem eu convivo são os mesmos com quem ele convive. Então a gente interage com as mesmas pessoas. E quando a pessoa tem uma reputação questionável, você fica sabendo. O empresário faz chegar o teu conhecimento, está o fulano ali, tem pinta de sério, mas não é muito sério. Às vezes não te apresenta a prova, não fala de nenhum caso específico, mas faz chegar o teu conhecimento isso. Então na campanha eleitoral, eu na condição de candidato a vice-presidente, se me perguntarem sobre o Alckmin, eu vou dizer a verdade, em quatro anos de convivência, eu nunca vi um empresário sequer sugerir uma conduta equivocada.